Música Recentemente, após a exibição de alguns pontos de vista, ocasião em que critiquei a Secretaria da Segurança Pública do governo paulista por querer obstinadamente tapar o sol com a peneira ao não admitir a escalada do crime articulada por facção criminosa cuja existência é pública e notória, corroborada pelas revelações emanadas do Ministério Público, Polícia Civil e Militar A assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança encaminhou resposta aos comentários que fiz onde, entre outros argumentos pífios, afirma que a tal organização criminosa que atua nos estabelecimentos prisionais e fora deles está confinada aos presídios, com balida, e que os tentáculos de tal organização só existem na imaginação de alguns desinformados Diante dessa iluminada manifestação da Secretaria da Segurança, concluo o seguinte Com o senhor Ferreira Pinto, secretário da Segurança, o governador Alckmin não precisa de inimigos Oremos Música Música Música